a gente faz o feijão fradinho com coco, a gente faz aquele ornamento aquele desenho, e por cima você recebe 16 lascas ou também os 7 milhos ou 21 sim, também, porque são alusão ao que é dele, os 16 é por causa dos orixás, né ele fica em forma de catavento quando tu pede, tu bota o azogo quando tu pede pra ir rápido tu coloca o azogo também sabe com o que eu acelero as coisas vem cá, então vamos falar de 7 linhas de umbanda vamos falar de 7 linhas de umbanda agora, a gente não entrou num consenso a gente não entrou num consenso porque da forma que eu aprendi é totalmente diferente não dá pra colocar tudo como Imanjá, Fê então, mas aí cada lugar do Brasil vai falar que é de um jeito primeiro que é umbanda oficialmente vamos parar de pensar em Zé L. de Moraes a partir daquele momento inclusive o nome do centro dele era Centro Nossa Senhora da Piedade Centro Espírita Nossa Senhora da Piedade mas também por quê? não podia tocar umbanda? o pessoal batia não podia nem bater tambora na palma? tinha que abaixar a polícia passava na rua prendia? se você falasse o nome umbanda tava ferrado o pessoal da Jurema tem dois dois cultos de Jurema o Jurema de Chão que bate o Maracá e a Jurema normal que é o tambor mas e a Jurema é muito anterior a Umbanda ela vem com os escravos quando foi fundada a Umbanda por isso que eu não sei se a Umbanda foi fundada com Caboclo Sete Encruzilhadas e Zadim Moraes porque quando ele falou que está fundada a Umbanda já havia cultos de espíritos que se manifestam na Umbanda em outras religiões Catimbó não, sim Catimbó é mais antigo mas a nomenclatura era outra e não foi digamos assim tão abertamente divulgado quanto foi ah não era fechado a Umbanda tudo muito na época mas assim pai Joaquim de Angola e Maria Pitera já eram cultuados no Catimbó na Jurema também a Jurema tem muito encantado muito encantado você tem uma ideia o o o mestre Bira que é o meu malandro ele trabalha muito com com a Jurema e com o Catimbó eu não entendia nada o pouco que eu entendi de Jurema foi contigo aí depois ele me contou ele me explicou tudo porque que foi feito e ainda falou mais umas coisas interessantes eu não sabia eu realmente não sabia mas eu não entendo essa esse 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 pensamento de colocar tudo feminino é pois é foi um dos pensamentos se você parar pra pensar separar em sete linhas cada um vai responder uma coisa quem é muito devoto de Yansan vai colocar Yansan como linha de Umbanda quem é devoto de Nanã vai colocar Nanã como linha de Umbanda de repente Nanã poderia representar todos os pretos velhos não é? isso é lógico pra você de alguma forma? se for lógico pra pessoa que cultua nós dois aqui você acha que isso é lógico? pra Nanã não o orixá a Yabá mais velha ser a representante tanto do polo masculino e feminino de preto velho? por que não? por que que o orixá masculino pode ser representante tanto dos caboclos quanto das caboclos? como o Xós? faz sentido faz sentido faz sentido mas aí também ele é colocado como se fosse linha agora tinha aquela aquela história dos tronos tem aquela história de que você cultua as linhas não como um orixá mas como criança como caboclo como erê caboclo caboclo capítulo velho Exu orixá e quem mais? eu nunca cultuei assim vamos lá por essa tradição aí que tem todo mundo tentou organizar um bando de alguma forma o certo é existem sete linhas não viraram oito, nove, dez onze, doze o que aconteceu foi que outras outros pensamentos outras escolas passaram a adicionar outros orixás e também outras outras linhas auxiliares cigano, marinheiro malandro malandro é o mais recente de todas então foi colocando outras linhas que a gente não tem vai lá no Rio Grande do Sul ver se tem linha de baiano não e no Rio Grande do Sul para você eu tenho o culto de nação e o culto de urbana para você a sua iniciação na urbana até um ponto a partir dali você vai ter que trabalhar dentro da nação e a nação cultua todos os orixás nos dezesseis assim, completa e a gente sabe que tem mais de dezesseis por exemplo onde que você aprendeu na escola eu não aprendi me foi orientado eu segui o culto ade é, ela é recente ela faz dez anos que está aqui mais ou menos meu, faz muito tempo mas funciona maravilhosamente maravilhosa para mim funciona maravilhosamente só é caro o assentamento para montar aquele assentamento meu Deus do céu é caro e eu acho que não é todo mundo que pode ter porque todo mundo sabe usar o cartão de crédito não tem gente que não pode mexer com dinheiro é a mesma coisa do achar de adia adia não vai fazer cair dinheiro na tua cabeça ela vai fazer você guardar ela vai fazer com que você saiba poupar vou te falar melhorou muito as coisas para mim no culto adia e o culto aleguar e aí como é que a gente encaixou eu gosto muito do culto aleguar aí eu vou falar o seguinte para você eu tenho algumas coisas vêm na minha cabeça mas eu não divido com as pessoas porque tem muita gente que não 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 pensa igual então assim leguar é a mesma coisa que barajelu vamos parar para pensar nisso todo sentido faz todo sentido filho de yamanjá aproximadamente sete anos senhor da chave da abertura dos caminhos inocente né eu gosto muito dessa inocência tanto de leguar leite mel doce quindim mocada aqui que santeria vai o leite vai a água de arroz vai o peixe e sabe o que mais frutas por exemplo em Cuba goiaba o que mais tem lá é goiaba oferece goiaba para ixu né na verdade oferece para leguar na santeria santeria todo mundo tem o leguar todo mundo tem a cabeça lá então todo mundo precisa de abertura de caminho de prosperidade financeira e conversa com ele e coloca a vida isso é a mesma coisa que na na bruxaria que a gente chama de golem né você dá vida aquilo e passa a conversar com aquilo pedir e não é que acontece você viu qual é o poder da fé ele passa a ser um filho seu você precisa alimentar com leite com pão né às vezes dá um diminui um pouco do doce quando você acha que ele está meio não está te obedecendo né então tem essas coisas agora você sabe por que que o culto a Barajelu tem tantos elementos de milho você já parou para pensar o que tem? grão, prosperidade milho e trigo então vamos lá tem milho milho, trigo batata tudo coisa da época de Santo Antônio das festas juninas eu nunca ia fazer essa eu acho que só faltou o pinhão eu nunca ia fazer essa ligação olha só vai milho torrado vai vai o amendoim torrado o doce que ele gosta é a paçoca que é de amendoim amendoim aí vão os níveis de mandioca sempre tem que ter essas coisas a pimenta eu sempre coloco se eu colocar doce eu coloco pimenta o quindim que ele muita gente coloca eu coloco eu evoco 21 quindim se você tem uma ideia a pasta de batata doce com mel e dendê batata doce também se come na época de São João de verdade engraçado eu não usava eu não uso batata doce para ele poucas ofensas eu utilizo batata doce uma delas se eu não me engano não é o chagiana o chumaré o chumaré o chumaré isso agora sabe o que é mais engraçado e tem gente que coloca batata inglesa aquela batata pequena é inglesa é batata inglesa então mas assim o culto aleguar com certeza na África vem muito anterior a isso muito anterior ao que eu vou falar agora onde é que se produz batata de onde vem a batata sei lá Fernanda da América ela vem do Peru ela originalmente vem do Peru eu nem sei se tem esse culto de colocar batata inglesa nos ebós dos orixás na Nigéria né mas quem sabe que é terra por exemplo para fazer oferenda para Exu a gente usa a batata terra mandioca sim que é terra por que que a gente serve tanto feijão fradinho esse daí já vem de lá daí a gente já aprendeu já vem de lá então por que o camarão seco era um jeito de armazenar guardar a Nigéria é o país que mais exporta feijão fradinho no mundo faz sentido eles são donos do feijão fradinho detalhe o feijão fradinho não é um feijão ele é da família das favas olha que legal tanto se você torrar fava você come como se fosse um snackzinho né no Peru você come muita fava desse jeito torradinho frita os caçadores de Oxóssi quando saiam para a caça era costume caçadores de Oxóssi porque Oxóssi é rediqueto então os caçadores né todos cultuam um orixá só naquela região digamos ou ele como principal se não for só ele existem vou chamar de tribo nações povos que cultuam um orixá só por exemplo de Xangô todo mundo é de Xangô ali né então a mesma coisa os caçadores de Oxóssi levavam no seu emborná o feijão fradinho torrado por que? vai ficar vários dias na mata nutritivo porque é uma ração você leva lá porque alimenta e até gostoso então por isso que quando você oferece se não me engano é a Xoxô não lembro o nome agora acho que é a Xoxô pra Oxóssi eu sei que o de milho é a Xoxô não lembro agora se o de feijão fradinho também não lembro agora feijão fradinho e coco é isso que aí você torra né você torre e coloca inclusive no Alguidar Grande por que no Alguidar Grande? porque é pra caber muito mais né por causa da abundância mas aí por exemplo tem gente que que não tem gente não eu utilizo conforme necessidade por exemplo é a gente faz o feijão fradinho com coco a gente faz aquele ornamento aquele desenho e por cima você rega 16 lascas 16 lascas ou também os 7 milhos ou 21 sim também porque são alusão ao que é dele os 16 é por causa dos orixás né que faz aquele ele fica em forma de de catavento quando tu pede tu bota o azog oi? quando tu pede pra ir rápido tu coloca o azog também? ah eu eu sabe com o que que eu acelero as coisas? porque as vezes o azog o azog o azog e o pé de galinha então as vezes o azog ele causa confusão ele traz a pressa mas as vezes não vem no tempo que eu quero a coisa não vem pronta digamos eu quero aquele emprego mas não é a minha época de receber o emprego não é nesse eu vou trabalhando naquela empresa mas não é agora daqui uns dois anos digamos que eu tenha visto isso no oráculo mas eu quero agora aí eu meto azog naquilo lá tudo bem o emprego vem mas ele vem de uma forma onde você está imaturo onde não era o tempo certo e as vezes você se perde o azog é pra dar movimento muitas vezes é pra bagunçar dependendo de como você organiza agora você sabe com o que eu acelero quando eu posso acelerar as coisas pimenta da costa pimenta da costa tem aquele macete que pelo menos pra mim eu aprendi funciona assim a gente usa pra gente pra gente pra gente ou pra quem é autônomo pra quem vai trabalhar pra alguém ou fazer alguma coisa que dependa de um externo não de si mesmo pimenta vermelha agora vamos voltar naquele negócio dos orixás cada lugar da Umbanda Umbanda oficialmente dizem que começou com Zélios de Moraes só que o próprio Zélios de Moraes o centro dele chamava centro espírita Nossa Senhora da Piedade ninguém assumiu porque ele era cadicista também polícia né Fede polícia nossa até no meu tempo minha mãe de santo tinha que ter lá a carteirinha tinha que ter diploma porque podia bater polícia era feio ser um bandista era feio ainda tem gente que pensa assim até hoje era feio você fala assim aquela crente hoje inverteu-se hoje é feio ser católico se você observar tantos evangélicos cresceram e nós ficamos pra trás sempre cultuando em segredo ainda agora agora tentando da moda na década de 70 se você observar teve uma época que o que a Umbanda era moda era até bonito com quem? você lembra do Pinga Fogo? sim sim aí falar de espiritismo era legal tinha o Pinga Fogo e teve uma manchete no jornal que conta se eu não me engano foi seu sete da lira foi seu sete da lira que libertou um filho que estava preso injustamente foi seu sete foi seu sete da lira teve manchetes de jornal ostentando um começo mais positivo pra Umbanda mas teve uma 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 derrocada e eu te digo pelo que eu acho eu acho que teve a derrocada porque desde aquela época já apareceu muita gente que queria ganhar dinheiro em cima fazendo feitiço errado sim sim quando é pra dar errado vai dar errado do mesmo jeito é que nem oração se a pessoa não está no merecimento ela não vai receber é sempre assim o não você já tem o problema é receber o sim o problema é receber o sim vamos tentar voltar de novo eu quero entender teu pensamento sobre isso vamos lá então vamos ver as sete linhas de Umbanda a pessoa que é muito devota de Nossa Senhora Aparecida ou Nossa Senhora da Conceição vai fazer questão de colocar em cima do altar do Congá uma imagem de Nossa Senhora ou Aparecida ou da Conceição pra representar o Xum certo? então escreve no cantinho aí o Xum uma pessoa que é devota de de Santa Bárbara vai fazer questão de colocar uma imagem de Yansã aliás você sabia que em Cuba a imagem de Santa Bárbara pra Xangô meu queixo caiu e eu vi Cuba a imagem de Santa Bárbara representa Xangô sim senhor e eu vi eu vi lá uma imagem de Santa Bárbara com as sete cores que representaria o Xumaré tem mais a ver com o tempo com o vento ela tinha todas as sete cores não dá pra eu criticar é estranho aos meus homens realmente é muito estranho não sei se é tão estranho pra você mas pra mim eu não posso julgar a cultura deles porque se tá organizado aqui pra eles assim e dá certo beleza mas pra mim é estranho é que nem o Xossi pra nós aqui na São Paulo Rio de Janeiro eu creio que o Rio Grande do Sul também o sincretismo é com o São Jorge na Bahia São Sebastião é mas aí a gente pensa mas por que do sincretismo ah o Xossi é por causa da lança caçadoras da lança tudo bem São Sebastião é por causa das flechas caçadoras da flecha por exemplo eu não tenho eu não tenho eu sempre aprendi por exemplo como o sincretismo de Oxossi como São Sebastião sim depois de um tempo quando eu resolvi eu vou começar a estudar que eu tive esse entendimento vela vermelha vela azul vela verde algum verde uma coisa que eu nunca entendi é o amarelo pra criança não consigo não tem a ver embora na África não tem esse negócio de acender vela colorida porque lá eles usam se usava às vezes pode ser até vela animal é a que tem o branco onde se usa muito colorida no Brasil e na santeria não santeria palo todas as outras que usam mas esse negócio colorida e antigamente você ia no mercado tinha um monte de vela branca e duas ou três duas ou três baças de verde ou azul e se você comprasse você comprava com vergonha colocava lá escondido pra ninguém ver que você tava levando aí se fosse uma pinga junto havia uma perseguição a gente se perseguia a gente se controlava pra não ser chamada macumbeiro é é aconteceu eu sempre conto pra todo mundo minha tia quando meu pai faleceu eu fiquei uns tempos morando na casa da minha tia e eu não ela gostava que eu fosse mas não gostava que as pessoas soubessem né e aí eu tava levando um pacote de vela verde uma vez e justamente abriu o pacote abriu rasgou e caíram as velas espalhadas tudo justamente na frente da casa da vizinha mais fofogueira da rua aqui aqui comigo não é assim não aqui as vezes eu deixo pra tudo pra última hora né vou comprar a cachaça na padaria aí eu dá 10 pães aí e 2 garrafas de cachaça eu fico pensando o que que ele o que será que ele pensa pô pão e cachaça você sabe que tem inclusive nos dias de hoje quando eu era comissário né eu sei de uma história mas deve ter outras também que eu estava aqui em Brasília né aí tem um tempo que você tá esperando um avião aí tempo de solo que a gente chama aí uma comissária da minha tripulação encontrou com uma outra que era crente e essa outra falou assim você tá voando com o Fernando Parada toma cuidado que ele é macumbeiro ele faz mal pros outros viu e eu nunca tinha visto uma menina na minha vida ela provavelmente viu um vídeo de Exu e não entendem o que é Exu né então vão pra eles a gente só existe pra fazer mal pros outros depois desse desfile aí da da Grande Rio você sabe que no Google aumentou mais de 400% a pesquisa ao nome Exu ah que bom que bom se for pra falar bem muito bem pelo menos hoje em dia eu comecei a ver outros trabalhos o pessoal tá falando começando a falar bem começando a falar direito não tá falando mais daquelas besteiras que falavam antigamente já é um um grande passo ah então a gente tava falando voltando eu ia falar pra gente voltar tentar voltar de novo que eu quero entender esse teoria de pensar vai lá a gente volta então Leguá a gente passou a cultuar né mas não é todo mundo que cultua Leguá nem mesmo Barajelú tem gente que não sabe Barajelú tem gente que não cultua mas se você parar pra pensar o culto ao ao é o Brasinha lá como é que chama o meu Deus o o Zexu Mirim Mirim Exu Mirim se você parar pra pensar é o culto a criança travessa mas que traz as coisas pra você se você parar pra pensar que o Exu Mirim Leguá e é é Barajelú estão na mesma frequência sendo que um é o Rishá né e o outro é um falangeiro mas a pessoa precisa de um diabim pra poder fazer acontecer a ideia não é? é a ideia tanto que faz a imagem do Brasinha com aquele chifrinho e ele parece antigamente tinha uma revista chamada Brasinha eu lembro eu era colecionador do Gasparzinho e do Brasinha é exatamente o mesmo a imagem é verdade né a imagem do que representam o Brasinha é justamente a imagem do do gibi que tinha antigamente igualzinho por quê? porque na época não tinha criatividade então vamos pegar o que eu tô vendo lá o Brasinha vai ser assim tem uma entidade chamada Malandrinho agora você já ouviu falar? Malandrinho já 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 eu imagino que vamos colocar um né nunca vi uma imagem mas eu sei um moleque assim de virar de lado né espertinho então assim é o que tá na visão da pessoa da época se no começo eles precisavam associar Exu com o rabo com o chifre com duas cabeças cabeça de crocodilo né é o que é o Fernando a gente tem uma associação a gente tem uma associação muito estranha com alguns casos por exemplo a associação criada por Eliphas Levi dentro do culto de bruxaria Baphomet ela é representada o que ela representa dentro da Umbanda pra você? pra mim nada pra mim é de outra cultura então não representa então quando eu vejo Baphomet ali na casa de Umbanda que o pessoal chama de Lúcifer pra mim não faz nada eles botaram a imagem do Baphomet como uma representação de Lúcifer e eu já vi uma coisa que eu achei estranhíssima que é o Baphomet de duas cabeças botaram Exu de duas cabeças ah é vamos voltar por isso você fica olhando pra uma coisa tentando entender eu fiquei não faz sentido é vamos voltar por isso vamos tentar vamos lá vamos tentar sete linhas a pessoa que é que é devolta de Nossa Senhora um católico um bandista catolicizado catolicizado pensamos nessa forma ele vai fazer a questão de ter Nossa Senhora em Oxum e Nossa Senhora ali certo? sim o de Ansan vai querer ter uma Santa Bárbara ali né e quem é devolta de Nanã vai querer ter uma imagem de Nanã ali né se você parar aí você chega pra pessoa fala-se tanto em sete linhas sete linhas sete linhas cada um vai ter uma linha diferente pra celebrar e pra cultuar vai ter gente que vai dizer que Ansan é uma linha vai ter gente que vai dizer que Oxum é uma linha vai ter gente que vai dizer que o Baluaê é o chefe da linha das almas o que pode até pensar nisso eu pensei nele como o pai da terra né por isso que eu coloco mais o Baluaê muitas vezes no chão aí a gente tem que entender também o porquê de cultuar o Baluaê o Mulu e entender cada um na sua função sim aí você vê isso se você parar pra contar um dos raciocínios do começo do século né da organização da Umbanda Oxalá Oxóssi Xangô Ogum Iemanjá Iori Iorimá né hoje tem essa Umbanda Nova que o pessoal fala que tem os tronos e tem o consumidor e dá pra contar um dia assim aquilo que eu aquilo que eu que eu sei eu sei aquilo que eu não sei eu crio esse que é o problema as pessoas estão cocriando demais eu não consigo ver uma associação entre Oxum e Oxumaré pra se tornar um trono mas eu consigo entender o que é uma energia irradiadora e consumidora e pra mim o consumidor é Exu é Exu que consome que transforma que realiza as coisas que leva embora você não faz o trabalho de Exu no fim do mês geralmente pra poder limpar as cargas negativas do terreiro é o primeiro dia do mês e o último dia Exu é o ralo do terreiro e leva embora tudo que tem então olha só as sete liens que eu falei são essas né muita gente não sabe o que é Iorimá Iorimá é representado por São Benedito são os pretos velhos são os pretos velhos ou seja tem uma linha pra preto velho eu não tenho a cultura por exemplo eu não tenho a cultura de Iorimá orixá então eu não tenho essa cultura nem de Iori crianças eu não tenho essa cultura a minha cultura é cultuar os pretos velhos como linha de umbanda e ele cada preto velho tem o seu trabalho associado ao determinado orixá ao orixá sim ponto aí para pra pensar porque antigamente até recente você vê pessoas chamando os guias de orixá na umbanda ah, eu tenho muita fé nos meus orixás meus orixás é o preto velho fulano fulano e fulano tem muita gente que não sabe o que é orixá então, olha lá tudo bem que você não tem como cultura uma linha para as crianças mas você consegue chegar no terreiro de umbanda e não ver mais de Cosme e Damião e Dom e Dom fala o porquê do Dom é o Dom aquilo que a gente fala sempre é a criança não encarnada é a criança que está é o espírito da criança que ainda está no mundo dos mestres está no mundo dos encantados vamos colocar assim a gente pode utilizar a palavra encantado dentro da umbanda sem problema eu acredito dessa forma aprendi assim agora me dá uma opinião tua é eu aprendi que o Ere ele tem a mesma é como se fosse qualquer um que desencarnou e teve a associação a falange e veio trabalhar como também existem aqueles Ereis que nunca encarnaram na matéria e vem pra cá que são da linha de Dom bingo porque tem gente que diz obrigatoriamente que todo Ere nunca encarnou na matéria eu não acredito não são pessoas adultas que estão tomando a roupagem de criança aí chama de Cosmin já conversei com o Ere que contou a história de vida dele que ele tinha essa consciência que eu achei legal pra caramba é bom que a gente já desbaratina isso aí me ajuda a entender o jeito que tu pensa é o jeito que a gente pensa por exemplo eu sempre entendi que preto velho e Ere são as linhas mais evoluídas da Umbanda por quê? por causa da inocência e da experiência preto velho tem a experiência de vida e o carinho de transmitir aquilo e a criança tem a inocência não tem mácula então isso leva muito a elevação isso leva ao xalá entendi mas vamos lá então eu entendi isso que você colocou pra mim porém contudo entretanto todavia nós temos um preto velho que ele entrou pra falange de preto velho ao pouco tempo por afinidade energética mesmo tendo passado pro estudo pra poder tá assumindo aquela roupagem e a gente já tem um Exu com anos de trabalho com uma grau de evolução muito alto esse mesmo Exu dentro da roupagem de Exu ele pode não tá alinhado com a frequência de preto velho mas caso seja necessário pelo grau de evolução que ele tem ele pode sair da roupagem de Exu entrar na roupagem de preto velho e ter a mesma função claro e eu vou falar uma coisa que você vai cair da cadeira muita gente vai cair você não pode falar isso pras pessoas um espírito usando três roupagens quatro cinco e na hora que você vai ver ele simplesmente tá utilizando as encarnações que ele teve a roupagem que ele precisa se por exemplo hoje o Ventania tivesse que se manifestar dentro da Palomão sei lá na Maria Leonça ele ia utilizar uma roupagem deles ele podia vir como viking sei lá alguma coisa assim então são roupagens para melhor entendimento de quem está lá porque senão a gente volta para o cardecismo para melhor consciência do trabalho que precisa ser feito entendido por quem está lá e para facilitar a vida dele para ele explicar todo o processo fazer uma pessoa entender que de repente vai demorar e vai atrapalhar o trabalho dele também tem isso vamos voltar para as sete linhas a gente gosta tanto de conversar que a gente se perde daqui né vamos parar para a atenção pega todas essas linhas desses orixás masculinos Oxalá, Oxóssi Ogum Xangô pega Iemanjá representando o feminino todas as Yabás entram nessa linha de Iemanjá todas e aí você pega Yori e Yorimá que aí fica uma linha para criança e uma linha para preto velho então Iemanjá fica a mãe de todas as cabeças por isso que ela e mãe de todas as águas né e mãe de todos os orixás é isso que eu não entendo uma hora fala que Nanã é orixá mais velho mas outra hora fala que Iemanjá é é a mãe de todos aí ela é a avó faz sentido mas eu já vi gente do Rio Grande do Sul chamando Nanã de Iemanjá Nanã Iemanjá Nanã já ouvi falar isso bom, vamos lá se você colocar todas as Yabás dentro da frequência de Iemanjá que é a senhora de todas as águas funciona da mesma forma né o que importa é que tem a sete só que essa sete veio aumentando com o tempo o devoto de Omulú ou de Balóê Balóê ou de São Lázaro ou São Roque passou a colocar a imagem dele lá eu já vi já vi imagens de São Lázaro no chão e de São Roque em cima vou piorar para você por exemplo eu aprendi que dentro da cultura mais antiga a representação de Obaluáê ele era representado por São Bento São Bento interessante eu sou devoto de São Bento na energia São Bento na linha dos santos católicos na linha dos santos católicos que para mim funciona com um excelente trabalho dentro da magia eu sou devoto eu também sou devoto de muitos santos e esses santos católicos porque eu fui católico Santo Antônio Santa Rita Santo Expedito São Judas Nossa Senhora todos eles para mim estão ligados na linha de Oxalá minha mãe é devota de Nossa Senhora e está me obrigando a ser devoto de Nossa Senhora o que não é ruim é bom eu gosto muito mas ela me deu uma imagem de Nossa Senhora que aquela imagem me segue com os olhos me deixa nervoso me deixa nervoso qual delas? a senhora da Conceição eu olho para a imagem de um ângulo ela está olhando para mim eu olho para a imagem ela está olhando para mim não é nada não é nada de sobrenatural é só implicância minha daquela imagem mas eu gosto muito do culto da Nossa Senhora e estou aprendendo a lidar com com o culto dela o culto da Nossa Senhora é o sagrado feminino o culto é Iemanjá o sagrado feminino mas se você observar que Iemanjá hoje é branquinha é por causa de uma se eu não me engano foi Ipanema ou foi litoral de São Paulo em Santos alguém fez uma pintura de Iemanjá nessa forma branquinha cabelo comprido tudo daquele jeito e aquilo virou imagem mas você não acha você não acha que numa questão de um conceito religioso para aqui principalmente para o ocidente desde a cultura das pinturas de Michelangelo desde toda a cultura todos os artistas renascentistas pintaram e sempre foram pintando os santos de uma forma muito acima deles isso a cor deles na mesma forma e a cultura que principalmente precisava ser escondida teve que utilizar o sincretismo e por isso que ficou essa imagem quebrando aquela imagem você vê tem uma imagem de Oxóssi gigante na África com Oxum do jeito que do jeito que é legal eu acho linda é lindo aquilo Iemanjá aquela representação tradicional que todo mundo conhece poderia ser representada por Nossa Senhora dos Navegantes já que é para colocar católico porque aquela não se torna nenhuma coisa nem outra ela está entre um mundo africano e uma pintura tentando branquear e emanjá que é preconceito de certa forma sim mas a gente não pode digamos assim recriminar já que liga ao sagrado já que liga ao sagrado simplesmente é uma percepção uma concepção de que foi digamos assim mudado para criar aceitação na nossa cabeça espera aí que eu vou ligar a bateria aqui que senão eu vou ficar sem sem liga aí cadê o problema aqui mas vai falando deixa eu ver eu fico prestando atenção naquela porta um dia vai aparecer alguém ali atrás ah é é depois você lembra que no retiro eu mostrei para você as gravações do primeiro retiro lá que eu os tomes estranhos que gravou gravou a risada de Chu gravou uma voz diferente é eles estavam ali né filho é que nesse negócio de perguntar essa semana para mim você principalmente os crentes estão favoráveis eram os demônios que estavam manifestados ali falei olha eu chutei mais o que fazer do que sair por aí desfilando em escola de samba mas devia ter em algum outro ah estava sim o responsável dele estava por ali sim eu não acompanhei no dia mas eu vi a gravação eles gostam de festa né então se você considerar que a fé de cada um pode acrescentar linhas você vai ver que hoje teria muito mais linhas você pode chamar de sete linhas mas tem muito mais mas as sete linhas que a gente já colocou foi aquelas que foram criadas contando Yemanjá como todas as Yabás e Orimá beleza colocando dessa forma dá a impressão de que você entende linha como Orixá linha como Orixá sim vamos chamar vamos chamar aquela linha como se fosse um Orixá uma energia de um Orixá na verdade o povo podia chamar linha de São Sebastião linha de fulano linha de fulano mas quiseram colocar nomes africanos muito bem então assim eu não conheço um Orixá chamado de Orimá eu não tenho digamos assim eu entendo o porquê das sete linhas entendo que vem da cultura de velho mas eu não não tenho escola para dizer aprendi a cultuar Yorimá assim não então tá coloca São Benedito representa aquela energia para mim se aquela energia me supra e não preciso nem reparar mas você algum dia já cultuou alguma coisa que fosse preto velho que não fosse ou preto velho com o tempo o Candomblé ele foi se umbandizando e a Umbanda foi se candomblicizando a famosa linha cruzada a linha Umbanda cruzada oficialmente o Candomblé tinha que ser Omo Orixá é receber só Orixá só a frequência Orixá e a Umbanda tinha que trabalhar só com falangeiro e é assim que a gente trabalha só que existe uns doidos que pensam que ah desceu o Mulu ele pensa que aquele ali é o próprio Orixá não aquele ali é um falangeiro na linha de pensamento de cura de resgate que tá ligado ao Mulu concordo da mesma forma que eu não acredito que existe a possibilidade da energia a Urixá em si no verdadeiro poder chegar perto de uma figura humana eu não acredito tanto que eu acredito e não sei se você concorda desse jeito que no Candomblé mais antigo é aquele não havia incorporação e assim a corporificação não vamos chamar de corporificação nós vamos a Urixá não a Urixá então você pega o que você pode pegar então é uma frequência que você suporta porque se você pegar toda a potência da natureza você explode não dá não dá da mesma forma que vai fazer dentro da Umbanda vamos fazer uma gira uma festa para algum ou então no cultuardo normal toca para todos os orixás para depois começar o trabalho incorporou algum não é um orixá algum que está incorporado tem gente que não acredita que é São Jorge da Capadócia uns pensam que é o próprio São Jorge da Capadócia só falta alguém para receber o dragão e outros pensam que é o próprio orixá é impossível de acontecer não porque já aconteceu de bolar uma pessoa dentro da Umbanda e na verdade o caminho dela é o Candomblé concordo pode bolar um orixá bolar concordo agora quando é questão de incorporação a Umbanda trabalha com falangeiro só que tem muita gente aí principalmente com uma nova denominação religiosa que coloca hoje em dia um cruzamento entre linhas a ponto de chamar o chumaré de cemitério fazendo esses cruzamentos não 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 deixa eu te falar deixa eu te falar bom fazendo certos cruzamentos que não é a tradição que não é tradicional o chumaré senhor do arco-íris da ligação do 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 respeitar o culto dele por mais estranho que pareça respeita o culto da pessoa mas não faz sentido a gente tem que respeitar mas pra mim não faz sentido eu não vou chegar nunca pra essa pessoa e vou falar você está errado eu posso chegar pra você aceitar exatamente eu aceito que você faça assim pelo menos me explico porque eu tentar entender porque não não dá eu não consigo conceber essa vibração energética dentro de um uma vibração tão como a calunga porque tem gente por exemplo que está recebendo falando dinheiro pensando que está recebendo orixá então vamos pegar bem uma uma um exemplo nanã não vira na cabeça de homem certo tem bago não tem santo não tem nanã mas tem homem recebendo nanã na umbanda não é nanã que está recebendo está recebendo uma preta velha mas aí a pessoa dentro do culto que está sendo tocado naquele momento como uma falangeira de nanã porque o próprio orixá não é orixá a energia de nanã na preta velha está vindo pode vir na cabeça do homem sim homem pode ser mulher existem algumas exceções nanã no candomblé não desce na cabeça de homem euá no candomblé não desce na cabeça de homem mas eu já vi já vi gente me procurar isso eu concordo e entendo por causa do até hoje sempre foi assim agora já vi gente me procurar porque hoje em dia de orixá euá por causa dessa última linha de umbanda que criaram que tem euá que fala fala de muitos orixás que não estavam nas sete linhas oficiais fulano é filho de euá por quê? porque ela fez um jogo de rolê lá nos odus viu euá o do número 15 eu sou filho de euá e eu incorporo euá olha peraí eles viram só no jogo peraí eles fizeram só o cálculo de odus você está me dizendo que com o embasamento do cálculo de odus eles falaram isso deu 15 de frente aí falou que 15 era euá e o cara pensava que ele era de euá inclusive ele estava recebendo uma sereia que era euá eu falei filho primeiro que euá não é sereia euá é uma cobra ela seria o complementar de Oxumaré se você parasse para pensar são os dois lados da serpente faz sentido euá ela trabalha na energia do brilho ela 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 te dá visão por isso o sincretismo com Santa Luzia inclusive agora você homem dizer para mim que recebe uma sereia que se chama euá você está inventando aí a pessoa fica brava e outra coisa um homem pode ser filho de euá pode só que na hora de fazer o assentamento vai ser assentado o ajuntó aí vai depender também de qual é o ajuntó dele e aí digamos seja masculino geralmente é mas vai ser assentado porque o homem não deve bolar com euá no candomblé o que acontece é o seguinte se a gente pensasse só como umbanda muito bem só que o próprio candomblé para se tornar um pouco mais popular aconteceu o mesmo fenômeno que aconteceu com o espiritismo o espiritismo elitista umbanda entrou para poder se tornar mais leve candomblé já não era elitista era fechado é acessível vamos chamar de acessível candomblé mais fechado no seu culto se abriu um pouco com as entidades da umbanda tem boiadeiro tem alguns cultos sim tem aqueles de raiva o Exu o Exu deixou de ser orixá quer dizer tem Exu e orixá mas aí entrou o catiço que na verdade são os Exus que trabalham na nossa linha porque antigamente sem ser o culto ao orixá digamos assim seria somente ele como assentado e dançar e abraçar assentado e ponto não tinha esse contato não mas o ser humano precisa de palavra ele tem que conversar o ser humano hoje em dia está assim abre o celular olha fulano de tal mostra o celular para o Gui fala para o Gui me fala dessa pessoa aqui está desse jeito agora veio se modernizando demais mas as sete linhas que a gente fala são oficialmente sete mas existem linhas auxiliares tudo bem as antigas vamos pegar a linha de cigano muitos ciganos giram na linha de Yansã sim que é se a gente parar para pensar uma sublinha da linha de Yamajá muitos ciganos trabalham na linha de Exu Preto Velho trabalham na linha de Orimar muito bem tem uma linha para Preto Velho tem uma imagem de São Benedito mas também pode vir em outras linhas pode vir na linha de Oxalá por exemplo Boiadeira pode vir na linha de Oxóss pode vir na linha de Xangô é o mais comum vir na linha de Oxóss mas é aquilo que eu falei para você no começo eu não tenho esse essa vivência essa escola essa aceitação de que por exemplo tem que ser um determinado orixá eu sempre aprendi pelo sempre que o povo falou por exemplo vamos pegar Pai Joaquim por exemplo você Pai Joaquim ele vem na sua coroa com a regência do orixá na coroa o meu vem de Oxalá porque eu sou filho de Oxalá exatamente ponto agora não é todo Pai Joaquim que vai vir obrigatoriamente de Oxalá por isso que tem de Aruanda de Angola de da Guiné tem tantos porque cada um representa a sua sua regência digamos assim por exemplo não vai vir um preto velho trabalhar na cabeça sobre a regência de Exu de um filho de Exu mas o preto velho pode trabalhar dentro da Quimbanda e dentro dos trabalhos de Quimbanda agora se a pessoa não tem esse conhecimento para dizer que ele vai trabalhar no preto da Quimbanda não vai estar o preto velho lá do mesmo jeito sim o que importa é ser o preto velho está trabalhando dentro do futuro de Quimbanda porque eu não sei eu aprendi e eu acho que você também é muito disso que é a gente que coloca limite nas coisas e tem que ser assim não tem que ser assim cada um uma coisa que eu achei interessante Fê é que eu não tem nada igual igual o que? não existe nada igual não não tem nada igual desde a digital de uma pessoa você corta uma árvore é diferente a formação por mais que você aos olhos humanos seja igual alguma coisa a composição não é é é por isso que eu falo eu vou estou já montando com o pessoal lá do centro um curso em algumas alguns módulos mas não é não tem a pretensão de virar vendedor de curso na internet eu acho que o primeiro que tinha que ter seria uma filosofia de aceitação não ter a mente fechada para poder enxergar o todo sim o que eu quero eu vou passar para o pessoal do meu centro e para quem queira ver como é que eu penso mas é como eu penso não estou te mandando fazer dentro do teu terreno não eu só vou algumas coisas vou concordar ou não concordar por exemplo eu aprendi essa semana que algum bebe Guaraná no Rio Grande do Sul porque o Guaraná é um elemento da da natureza que por mínimo que tenha de essência de Guaraná é Guaraná se o seu culto se o seu culto te supre dessa forma muito bem no meu é cerveja né e olha sinceramente eu daria garapa para para caboclo eu daria o céu toma garapa vamos pensar em Oxóssi o cara é filho de Oxóssi o orixá de frente dele é Oxóssi o caboclo dele é Oxóssi aí vem aquela história de não poder usar o mel vamos pensar no Itã Itã original lá da África vamos lá por causa da história de Oxóssi Oxóssi estava caçando com seu filho Loguendé Loguendé ficou com vontade de mel Oxóssi foi caçar aí eram abelhas ferozes atacaram Oxóssi quase morreu e quem salvou foi o Baluaê que o curou com garapa e gengibre é por isso que é permitido ao Oxóssi usar coisas de garapa por isso que você pode usar garapa mas se você parar para pensar não, é só egum só egum que pode tem uma coisa que só egum que tem um ensinamento é o E.O. que fala é até uma uma quesila para nós não pode tomar garapa é uma quesila para nós não para quem é do culto do candomblé não pode comer jabuticaba porque é de egum não pode comer carambola porque é de egum aliás eu já fiz oferendas de carambola para o Mulu ele aceita muito bem viu tem gente que fala pitanga é de Exu né então uns falam que é de Exu eu tenho pitanga preta no meu quintal inclusive ofereci o pé a Exu só que eu como a fruta eu como o dia que eu tiver que tirar meu pé de jabuticaba do quintal você concorda você concorda você concorda que a energia orixá seja numa planta que você deu ou até mesmo numa fruta que é dada como sendo dele ele quando você não está no trabalho ali e você está fazendo o melhor que você pode no trabalho para você dar tudo para ele dar o seu melhor você não vai comer alguma coisa do orixá durante um trabalho porque você está dando o seu melhor naquele momento mas no decorrer da sua vida se aquilo é do orixá ele quer que você desfrute daquilo sim vamos parar para pensar tudo bem Oxóssi morreu quase morreu com os ferrões então é uma proibição o mel lá as abelhas tem ferrão a abelha africana tem ferrão as abelhas do Brasil nenhuma tem ferrão jatai mirim arapuá então se você quiser oferecer algo natural essa é nova para mim que a gente está meio ferroada de abelha por que não essas três por exemplo são quatro se eu não me engano as abelhas originárias do Brasil mirim jatai arapuá a quarta eu não lembro não essas abelhas elas produziam um mel muito gostoso mas muito leve e por que é que não pode ter um meio termo entre o itã e a gente pisar no chão por que não oferecer algo natural ao xós que não de abelhas que não piquem em alguns cultos como eu falei do candomblé trabalho são oferecidos até com bala de mel para você bala de mel oferecido para o xós então tem gente que vai falar assim não a pessoa vai ficar louca se oferece mel vai ficar louca tem certas coisas que não é o pessoal cria aqui é igual oferecer o manjar para ir a manjar criou-se isso inclusive com as 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 ameixas pretas e volta e ele aqui também criou-se que a ameixa preta é de nanão é e a manjar é a dona de todas as águas não importa qual ela é dona ela é dona das águas da chuva da água do rio tudo vai para o mar só que aqui pensa-se que só ela é a rainha do mar na Nigéria ela é a rainha de um rio e a mojá a mãe dos filhos peixe existem outras divindades das águas então assim aqui no Brasil proibido fazer tal coisa chega lá digamos mata-se carneiro para o xalá carneiro branco você chega na África o único assentamento deles é feito com banho de carneiro e onde é que está o carneiro? ah, a gente já comeu você entendeu? é uma coisa que você vai comer do axé de algum irmão que sente o que me dói na matança é o fato de segurar a faca e deixar o sangue escorrer aquilo o bicho sente eu vi eu já vi já participei disso ainda bem que eu não preciso ainda bem que do nosso culto a gente não precisa fazer isso a gente não precisa a gente usa muito bons substitutos do sangue o sangue verde mas muita gente vai chegar pra gente e falar assim mas não funciona 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 o povo quer dizer que um bando é fraco não é não é é porque se você acompanhar o seu lado mais bestial digamos em outro culto não significa que aqui ele não vai estar mais próximo o que eu falei meu Exu já falou para estudar o livro dos espíritos porque ele foi um ser humano e sabe que as pessoas precisam de doutrina não é aquela coisa só então quando a gente tenta organizar o nosso pensamento a Umbanda se você olhar vamos voltar para as sete linhas não são só sete linhas tem um monte de linhas com certeza até as linhas que trabalham sempre trabalhadas e que não se apresentaram ainda vai aparecer mais né o pessoal hoje cultua 16 são mais do que isso os orixás quando os orixás deram para o Brasil era mais 200 mais para frente você vai ver se não vai aparecer uma linha de ade vai né vai aparecer outras linhas uma linha de ade então se a gente cultua Iemanjá como rainha de todas as águas que é um louco vai aparecer um culto a um homem chamado louco um homem chamado louco então assim tem todas essas essas coisas de você está intercambiando conhecimento com outras crenças e aumentando o seu panteão né como você colocar assim deixa eu só dar um pitaco acho que eu já falei isso para você mas é por exemplo foi o conhecimento de bruxaria o estudo da bruxaria que é a parte da Umbanda que melhorou a minha questão de entendimento para fazer bem o trabalho de Umbanda também foi assim que você também por exemplo a questão do mel que o meu pai é Oxóssi eu não uso mel para Oxóssi não porque eu aprendi assim mas por causa do consciente coletivo que gerou uma energia negativa isso que atrapalha um trabalho que você coloca mel aqui aqui que pode ser diferente totalmente diferente na África eu não teria essa massa energética baratosfera à minha volta atrapalhando contra essa questão é igual a questão do feijão um momento uma qualidade de Xangô um caminho de Xangô ia para a guerra Xangô Baru se não me engano é Baru e ele comeu feijão branco antes de ir para a guerra e ele se sentiu mal e indisposto e perdeu a guerra então isso se tornou um E.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. ou antes de um trabalho, agora você se privar de alguma coisa que foi colocada para você, vamos colocar com uma palavra kizila, para você por exemplo, eu comi isso a minha vida inteira eu entrei para a religião e parei de comer então, entenda se você entrou na religião e você está deixando de comer alguma coisa para fazer jejum daquilo para o seu orixá, você está fazendo bem agora, se você está deixando de comer alguma coisa, sem o entendimento devido, porque só foi dito para você assim, busque entender o porquê eu penso dessa forma você já parou para pensar que os orixás, os itãs a mitologia em todas as religiões, existe para expressar uma realidade, por exemplo se você na casa antes do trabalho de umbanda comer uma pratada de feijão branco, vai ser bom para você? claro que não uma pratada de qualquer coisa não vai ser bom você vai ter gases sua entidade não vai conseguir trabalhar por causa disso você vai estar com a barriga cheia vai te trazer cansaço porque a digestão daquilo então, se você parar para pensar o culto de Xangô para não comer feijão branco não sei se são todos os candomblés esse itã existe não comer feijão branco é assim não coma feijão branco quando for ter uma atividade atividade naquele dia era guerra então ele se sentiu indisposto se você for trabalhar não coma feijão branco aí por que você pode comer uma feijoada até feijoada branca no fim de semana? porque no outro dia você não vai trabalhar entendeu? o culto de Nanã essa coisa Nanã não pode com algum algum não se a pessoa não pode essas energias por quê? porque ele usa a faca ela dá lama então não pode olha Nanã orixá mais velho certo? de uma época pensa por que ela tem que ser mais velha porque ela é de uma época muito mais velha muito anterior à organização de orixás que existe hoje isso aí é só para o nome não é para exemplificar o passado naquele passado aquele povo não dominava a faca a lana o ferro não entendia o que era forja eles faziam com escama de peixe faziam com madeira faziam com ossos esse povo primitivo representando a orixá mais antiga o dia que Ogum trouxe para a orixá mais antiga a força da guerra o Itã ensinou que ele se afundou na lama aquela coisa de ele se levantar em cima das suas correntes suas coisas lá e se salvou e virou Kizila um para o outro na verdade a Kizila é o seguinte Nanã é de um tempo velho Ogum de um tempo novo a gente já conhece a guerra e conhece o metal você bota o velho para ir para a guerra não combina então é isso se você parar para pensar por que porque tem gente que fala assim é Kizila é Kizila mas se você parar para pensar por que que pode ser essa Kizila é porque não é do velho não cabe ao velho lutar e usar as lâminas do jovem que está mais treinado para isso são energias diferentes você quer ver eu criar um caso para alguém mais velho é eu falar assim Ogum é o orixá da tecnologia eu vou criar um caso porque a pessoa mais velha vai pensar em tecnologia como esse novo eu entendo que Ogum trouxe o conhecimento da manipulação dos mentais que gerou pacão gerou a espada gerou o machado gerou a inchada gerou a pá mas ele é preciso gerou a precisão de fazer as coisas boas e belas com certeza e trouxe as ferramentas necessárias para a evolução da qualidade de vida de todo mundo ele trouxe o conhecimento de como manipular o metal para fazer alguma coisa de bom agora ah alguém vai falar mas ele trouxe também o conhecimento da arma se eu deixar uma faca aqui na minha mão quem é que é culpável se essa faca espetar alguém a faca ou é a mão de quem está controlando é é que nem quando o pessoal fala assim a quem banda é ruim e a um banda é boa depende da mão de quem mexe meu filho a faca é a mesma não é então é estranho a gente a gente pensar a gente pensar a gente pensar abertamente passar uma ideia tão aberta tão digamos assim tão clara e ela se aceita por uns não se aceita por outros tudo bem a não aceitação mas quando eu não aceito isso por causa disso eu aprendi assim e eu entendo de uma forma diferente tranquilo eu quero saber eu quero saber eu quero aprender eu quero entender pra mim pra eu aceitar aquilo lá ah muito bem se eu aceitei se passou pelo meu crivo aí eu cultuo senão eu vou repetir feito papagaio é justamente o que a gente fala eu me esforço já pô Fernando desde 2013 conversando lá você veio também a gente explicando um monte de coisa um monte de entidade explicando um monte de coisa e a gente ainda vê as pessoas novas chegando com aquelas dúvidas e aí você para e pensa essa pessoa chegou aqui agora por quê? qual foi a trajetória dela? o que ela passou? o que ela está buscando? aí você dá uma explicação olha como é que eu faço um banho de limpeza ah mas eu não queria um banho de limpeza eu queria que você fizesse um trabalho pra mim mas se você não ficar lindo você nem a energia do trabalho deixa entrar sim não deixa não 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 consegue aceitar por exemplo vamos voltar naquela questão polêmica que a gente não precisa cortar um bicho não precisa usar usar sangue pra ter uma coisa muito bom por quê? porque não conhece a potencialidade de uma erva sim um banho de erva pra mim é algo muito fraco você sabe que tem dois tipos de eucalipto aquele redondinho que se usa até em ramalete e o compridinho que cresce você sabe que esse redondinho eu só vi uma vez e não vi mais por aqui no Rio? então tem gente que só só consegue usar um porque o outro ela não conhece então eu vou usar só esse aqui foi nisso aí que os orixás muitos orixás da África deixaram de de se manifestar no Brasil porque orixá é folha você é o eco ou você é o orixá se você não se você não traz a folha da África ou você se adapta as folhas daqui ou então o seu culto vai acabar meu bem porque o culto com o tempo acaba porque as folhas o mínimo não tem na época não dava para ir e voltar para ir e voltar para a África hoje dá hoje dá para trazer até muda se a visa deixar passar passam como eu eu não vou eu compro na hervaria da Jurema ou então no mercado livre é então mas tem essa coisa com o tempo se você não tem material para cultuar aquele orixá ou você vai adaptar a sua terra ou o culto aquele orixá vai acabar ou ele vai se tornar uma qualidade de um outro orixá ele vai se fundir é ainda tem essa também pelo menos eu entendi o jeito que você pensa a gente concorda na maioria dos casos mas te digo não tem escola de Ori e Orimã então é uma das é uma das escolas o engraçado você falar disso dessa forma que não como eu falei não tem essa escola não tem esse entendimento sempre pensei que a cultura de Ori e Orimã fosse uma Umbanda a Umbanda Esotérica eu também tinha essa visão eu também tinha talvez a Umbanda Esotérica agora tem a tal da Umbanda Astrológica eles absorveram esse Umbanda Astrológica eu vi escrito em algum lugar isso aí eu não sei onde eu vi é porque ele segue e tem eu vou te dizer porque tem uma Umbanda Astrológica porque tem muito pai de santo que olha qual que é o primeiro planeta regente do começo do ano e se for Marte quem vai mandar no ano é algum sabia? é por isso que tem tem muita gente que funde seus conhecimentos tem muita gente que carta número vamos pegar um exemplo carta número 7 que tem que ser com algum do carro ali muito bem essa combina mas tem certas cartas ali o número 7 que é positivo lá não é em outra cultura o 7 não é positivo no candomblé se você falasse para mim uma Umbanda Astrológica como um outro panteão que faz associação de um deus a um planeta faz-se o mapa astrológico da pessoa para ver o planeta regente aí você tem uma associação do orixá com o planeta regente aí eu conseguiria até entender mas João principalmente carta de baralho egípcio você vai ver que eles colocam o planeta regente nas cartas lá também e das 21 cartas se você observar lá no baralho eles vão associar a signos e tem a ver sim alguma coisa tem a ver com o baralho mas necessariamente não tem a ver com o orixá mas eu já vi baralho dos orixás que justamente puxaram essas energias adaptando o orixá ao tarô não uma nova ou um novo jogo de cartas adaptar o por exemplo eu jogo o tarô dos orixás teoricamente existe uma adaptação de forças com os arcanos maiores sim não os arcanos menores os menores não e eu jogo todos aliás eu acho que jogar só com o arcano maior é coisa de preguiçoso quem estuda aqui meu filho quando eu estudava só com os 21 com os 22 eu achava que eu era preguiçoso um dia tem que aprender todos e é por isso que eu jogo com todos esse jogo aqui tem desde que eu tinha 15 anos eu tenho dó de me livrar dele o que é o que mais teve meu estudo em cima o primeiro amor você sabe qual foi a cultura que me ensinou a compreender bem o tarô? qual? a cultura de Franz Bardot ele explicou a cultura hermética dentro de cada de cada de cada parte da composição de cada lâmina você pode colocar deuses egípcios em cada lâmina sim eu queria estudar mas eu não achei em vez de colocar a morte vira Anubis a morte para nós poderia ser um mulu mas olha que coisa interessante que você colocou agora você sabe qual é o mudra de Anubis? qual é? por quê? para das almas é o estudo dentro do estudo da cultura egípcia refere-se o mudra a Anubis assim e dos outros deuses do panteão tem cada um seu mudra eu não lembro eu não lembro de todos mas esse aqui eu lembro porque me marcou o parênteses pensando como tem a associação ou seja a magia está desde lá em tudo em tudo em tudo em movimento por isso que eu insisto muito quando eu abro uma gira quando eu faço a defumação a pessoa geralmente se defuma para frente e aí eu pego coisas da bruxaria nós somos conhecimento a gente cruza em oito se eu viro para a esquerda estou fazendo uma magia destrogira mas eu quero fazer se estou fazendo destrogira eu trabalho de direita se eu quiser fazer para a esquerda eu faço para a esquerda então a nossa postura dentro do terreiro para onde a gente vira para onde a gente vai olha o que a gente faz são os códigos que a espiritualidade vai estar vendo por isso que eu implico muito quando um filho de santo vira para a esquerda eu trabalho de direita por exemplo eu gosto de fazer quando eu vou fazer alguma coisa para a direita primeiro eu punto a esquerda saldo a esquerda para fora depois eu volto para dentro eu também mas você entende você entende como isso está bem organizado na cabeça da gente como a gente às vezes tem um trabalho para tentar passar essa ideia seja compreensível João na nossa cabeça está organizado lá em cima está organizado o problema é que muita gente que está chegando conhecendo se adaptando não está organizado ainda tem gente que pensa que preto velho é orixá porque tem gente em algum lugar que fala meus orixás são meu preto velho minha preta velha não sei o que e o que aconteceu a gente eu, você um bandista eu e você a gente não devia um banda não tinha que se meter em outros campos só que além do culto da um banda aos nossos falangeiros eu tenho amor ao culto ao orixá então é por isso que eu associo a energia do orixá que é poderosa para poder trabalhar junto com meus falangeiros eu não consigo fazer um trabalho completado sem antes fazer nada para o xalar eu não aprendi de outro jeito eu não sei fazer de outro jeito por exemplo eu não consigo não conseguiria ter uma cultura hoje em dia que eu fosse trabalhar sem a energia orixá e a energia dos meus eu não sei a potência o orixá para nós é a potência então tem a subpotência digamos assim a entidade tem a potência que é o orixá então eu sempre primeiro quando eu olho um problema da pessoa estou jogando o búzio lá vejo lá qual o problema dela o problema dela está sendo conhecção vamos positivar aquilo ali e depois disso vai que ela tem um problema com uma entidade uma cigana dela que está aqui zilada com ela aí sim a gente vai positivar a energia do falangeiro mas primeiro é a potência que tem que ser corrigida e depois o Odu quando ele chegou no Odu então eu não consigo hoje eu também não sei não saberia trabalhar deixar o orixá eu não consigo eu acredito no orixá eu acredito nos falangeiros eu acredito em tudo e eu respeito e pratico só que tem gente que não tem muita gente que sai de uma escola de umbanda que eu não vou falar o nome aí que sai você sabe qual é ele sai de lá sem saber qual é o orixá dele porque é ensinado que ele tem todos os 16 orixás vamos entender tem todos todos nós temos um pouco dele somos filhos de todos os orixás embora tenhamos uma regência específica no Ori durante essa caminhada aqui na matéria entendendo qual é o orixá do seu Ori e cuidando bem do Ori eu acho que nosso corpo astral inclusive tudo nós somos uma mistura de todos os orixás todas as qualidades é um pouquinho de cada um dos que conhecemos e dos que não conhecemos também numa determinada encarnação você não está na regência daquele orixá e aquele orixá você teria por obrigação conhecer e dar um culto mais respeitoso um pouquinho a mais para ele tem gente que sai e não sabe você concorda que esse orixá muitas vezes vem junto? sim vem vem então é essa que é a questão João, o Paco está muito bom tá bom Fê eu vou fazer o seguinte eu falei para você que no começo da conversa eu não estava gravando mas eu gravei essa conversa e eu vou dar ela para o programa você fez isso? mas não falou palavrão não não não, palavrão sabe o que que eu eu fiz assim e fiz planejado não fiz acidentalmente foi por acaso não fiz planejando porque sabe às vezes eu e você a gente toma um cuidado muito grande no que pode falar então a gente teve essa conversa hoje se a gente tivesse descido o nível que nem nas outras é que eu e você somos muito informais ainda bem que você não me deu asas né porque a gente brasileiro fala palavrão é a gente fala palavrão a gente fala besteira meu povo então nós dois aqui a gente a gente tenta entender e ajudar um ao outro fazendo da melhor forma possível mas hoje até que foi light né é porque a gente tentou focar esse momento vamos pensar junto na organização da Umbanda e isso fluiu de uma forma natural e a gente ficou focado se fosse pra tomar uma cerveja e falar outras coisas a gente não ia falar bobagem com certeza ia falar muita bobagem mas é eu achei interessante a gente tentar passar por exemplo a gente veio conversar sobre as sete linhas ver o ponto de vista um do outro e a gente abarcou as sete linhas da forma que cada um entende um monte de coisa de uma forma muito mais natural do que salve meus irmãos e aí eu tomando aquele cuidado pra tentar passar pra vocês uma tranquilidade e uma ideia a ponto de ser entendido esse vídeo aqui como o outro vídeo passado que eu fiz com o Fernando tá sendo uma experiência um pouco diferente pra ver como vocês recebem esse conteúdo de uma forma como se fosse uma conversa informal vamos chamar de podcast podcast a moda é podcast a moda é podcast a moda é podcast eu nem sabia o que era isso depois que eu vi eu falei ah é isso a gente já fez isso há tanto tempo estamos fazendo podcast sem querer tá certo meus irmãos espero que vocês gostem desse conteúdo não esqueçam de deixar o like se inscrever no canal se você gosta daquilo que está sendo feito deixa o like eu peço de novo que tem muita gente que não está deixando o like e faça uma ajuda no link do apoia-se ou torne membro do canal toda ajuda é muito bem-vinda e necessária Fernando não foi uma armadilha foi sim foi sim foi sim foi sim foi sim eu admito mas já que a gente está falando com o pessoal tem alguma uma coisinha que eu queria falar às vezes a pessoa eu vi um olhando os comentários as pessoas procuram o contato da gente e não acham gente tá lá tá lá eu vi lá qual o contato desse médium tá lá tá na tela do vídeo e na descrição tem gente que reclama das propagandas mas se você observar que a propaganda é o seu número e o meu número de whatsapp que é pra mandar mensagem fica muito mais fácil viu gente vocês encontram a gente através do whatsapp tá certo Fê valeu pela conversa vamos ver como é que a gente traz mais conteúdo pra frente não vamos prometer nada não não dá pra prometer tem que ser nada não que a gente sabe como é que tá a nossa correria mas fica na paz meu irmão foi muito bacana a conversa hoje a gente conseguiu entender um pouco mais do que um ou outro pensa e ainda pôde de repente com isso ajudar quem ainda tinha alguma dúvida fica na paz Fê eu também que coisa